Olá, meus irmãos queridos clientes da GAS. A hora chegou. Antes, se inscreve no canal, dê um like e no final do vídeo envie para outros clientes que agora precisamos nos unir em um ato democrático, pacífico, alicerçado pela Constituição Federal para que a gente tenha o nosso apelo a aprovar. Eu estou deixando aqui baseado na demora, porque na semana passada eu coloquei um vídeo falando que se até o dia 30, hoje, não fosse protocolado a decisão no conflito de competência, a gente iria fazer um outro direcionamento. Então, agora, para que o gabinete entenda que a gente precisa da decisão, 3 anos, 1 mês e 5 dias do aprisionamento, principalmente, do nosso dinheiro. Então, estou deixando aqui o telefone do gabinete, aqui na descrição do vídeo, para que você ligue, faça a sua parte, ligue para o gabinete e peça única e exclusivamente, por favor, peça à ministra Nancy Andrigue que julgue o conflito de competência, que já está aí há muito tempo educadamente, sem nenhuma questão, apenas exercendo o nosso, eu e você, porque eu já mandei mensagem para lá, que apenas a gente exerce o nosso direito, tá? Pedir a uma autoridade, pedir a uma autoridade pública que serve a um público, que é empregado do público, para que julgue um processo que atinja tantas pessoas. Então, vai aqui na descrição do vídeo, se você estiver vendo pela televisão, você não vai ver, veja pelo computador ou pelo celular, vai na descrição do vídeo, tá lá o número do telefone do gabinete, o nome da ministra, e o que você vai dizer, que é apenas pedir para julgar o conflito de competência e vai estar o número, tá ok? Faça a sua parte, saia do sofá e faça alguma coisa, é uma obrigação minha, é sua, não é só minha. Então, descrição, ligue para lá, se estiver ocupada, porque outras pessoas estão ligando, ligue, você também espera, perde um tempinho, não tem problema, tá? Você consegue e vamos todos juntos conseguir movimentar esse processo. A decisão, qual vai ser? É com a ministra, sim, não, talvez, é com a ministra. Nossa missão, agilizar esse conflito de competência. Então, vai lá, liga, a descrição está aí, tá? Você vê lá, vai lá, tá? Presta atenção, veja o número direitinho e ligue para lá e peça, faça esse pedido, tá ok? Se inscreve no canal, dê um like e compartilha com outros irmãos da GS para que eles possam ligar também. E nunca se esqueça, eu e você, nós temos direito!